Gente, esse vídeo que a Lécia postou com um novo namorado, não julgo a Mona. Mas me choca ainda ver como as pessoas saem de um casamento e já engajam outro relacionamento na velocidade da luz. Queria o quê? Que eu chorasse? Eu já chorei, gente. Eu vou viver. Nunca que eu vou botar as coisas da minha vida de acordo com o que o outro acha. Eu não tenho que atender a expectativa das pessoas. E tem uma coisa também, Lécia. Nenhum casamento termina do nada, né? Exatamente, amiga. Não é tipo assim, vamos terminar. É. Assim, então, quem disse que você não sofreu? Quem disse que você não chorou? Tando junto, com tantos acontecimentos, tantas coisas, né? Então, é difícil julgar a vida do outro perante o seu olhar, sem você estar ali dentro. Então, cada um sabe da sua vida, cada um sabe do seu quadrado, cada um sabe da intensidade. E assim, se for pra me machucar, quem mais me machucar sou eu. Então, deixa eu viver. Nossa, só pra ti.